Esse processo, bom, a Ellen falou aí quase 4 milhões, mais precisamente 3,7 milhões. Teria sido acusada de ter recebido 3,7 milhões de reais em propina pela empreiteira, da empreiteira OES, que em troca receberia e seria beneficiada em contratos com a Petrobras. A propina não teria sido paga em dinheiro vivo, mas disfarçada por meio de três ações. A reserva e a reforma do triplex no Guarujá e o pagamento pela construtora também dos serviços de um depósito que foi mantido o acervo presidencial do ex-presidente, denunciado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Bom, Vera, havia muitas pontas soltas aí desse processo todo. Finalmente, Lula teve a chance de se defender, apresentar os seus argumentos em juízo. A pergunta é, o ex-presidente depois de ontem, na sua opinião, ficou mais perto de uma absolvição ou de uma condenação? Como é que seja? Olha, Ed, ele reclama ali que em dois anos ele esperava que a Lava Jato tivesse reunido provas e não só suposições contra ele. Acontece que a cada prova que ele era confrontado, a gente pode ver isso várias vezes ao longo das cinco horas de depoimento, são dez vídeos de meia hora, e este documento aqui, vou passar as suas mãos, o juiz Sérgio Moro fala. Ele pega, olha, faz ali um certo desenho, ah, esse eu não sei, esse eu não me lembro, diante de uma opção de compra do imóvel, ainda em 2004, antes, portanto, dele dizer que teve conhecimento disso pela primeira vez e que foi apreendido no apartamento dele em São Bernardo, tá assinado? Ele fala. Não, não está assinado. Ah, então eu não sei. Onde estava? Estava no seu apartamento em São Bernardo. Ah, tem que perguntar para quem pôs lá, insinuando até que a Polícia Federal teria plantado um documento não assinado no documento dele. O outro da rasura, que é uma opção de compra, que começa com uma unidade simples no apartamento e passa para o triplex, muda o número da unidade. Aliás, era o triplex e eles rasuram para colocar que era uma unidade simples. Ah, tem que perguntar para quem fez essa rasura. Então, não é que ele não foi confrontado com evidências e provas, ele foi a todo momento confrontado com documentos, escrituras, opções de compra, esse documento, atas de reunião de condomínio, visitas ao triplex, as notas fiscais da guarda desses pertences que o Lula chamou de tranqueiras naquele grampo lá atrás. Então, as provas apareceram a todo momento. O juiz Sérgio Moro foi bastante objetivo, depois desse preâmbulo aí que a Ellen se referiu, para tentar desarmar a tese da perseguição política. Ele foi objetivo, mostrou ter pleno conhecimento das datas, da ordem cronológica dos eventos, do que disseram os depoentes anteriores. O Moro estava ali sabendo tudo. Quando o Lula falava alguma coisa, acho que foi em tal. Ele falava, é, foi em maio de 2014. Então, ele tem plena ciência do processo. Já o Lula, o que ele mais falou foi eu não sei, eu não me lembro, eu não tenho certeza e culpar a dona Marisa por tudo. Dona Marisa emerge desse depoimento como uma investidora de imóveis e não uma dona de casa, que é como ela sempre foi mostrada nos anos do Lula da presidência, de sindicalista e de político. E até o velório agora de fevereiro. Exato. Até o velório era isso, pelo menos eu fiz a cobertura do velório, era isso. No discurso do velório, que eu já achei excessivo ele fazer um discurso político no velório, um comício, ele falava dona Marisa trabalha como empregada desde os 11 anos, sempre se dedicou aos filhos, sempre se dedicou à casa e de repente a dona Marisa tinha conversas diretas com o dono de uma das maiores empreiteiras do Brasil sobre um suposto investimento da família. Isso a despeito dela odiar a praia, mas ela achava que poderia ser um bom investimento. Vera, eu vi o teu boletim para o Jornal da Manhã e achei interessante porque quando eu na madrugada estava assistindo aos depoimentos do ex-presidente Lula, você colocou uma coisa que eu fiquei pensando na hora que eu vi, ele tratou o Léo Pinheiro como um corretor de imóveis, como um cara que é o dono de uma empreiteira. Como você bem colocou, constrói pontes, viadutos, usinas, transposição de... Ele queria guardar os 4% de comissão, né? É, porque é o que normalmente se paga um corretor de imóvel. Isso me chamou muito a atenção na hora. É, não, ele fala como se o Léo Pinheiro estivesse pessoalmente empenhado em vender... Em vender, querendo vender aqui. Uma cobertura num apartamento do Guarujá, que era um apartamento que começou como uma cooperativa dos bancários, e aí a OAS viu naquilo uma janela de oportunidade de um negócio e quis encampar, como se não fosse o contrário. A OAS só encampou aquele empreendimento porque a Banco Op estava falindo, dando calote nos mutuários, né? E aí pediram para a OAS entrar e terminar o condomínio. O Léo Pinheiro falou no depoimento para... Eu nunca achei esse um investimento rentável. Era um investimento ruim, era um mico, mas me pediram. E aí ele, Léo Pinheiro, sai lá de Salvador com tudo que ele tem para fazer e vai mostrar para a família Lula. E aí o Lula fala, não gosto. E aí ele fala, não, pensa mais um pouquinho e continua as tratativas com a Dona Marisa. Uma mulher que a gente nunca ouviu a voz dela nos oito anos em que o Lula várias vezes eu pedi, eu queria entrevistar a Dona Marisa. Franklin Martins, o André Singer falavam, não, a Dona Marisa não fala, a Dona Marisa fica em casa, ela gosta de cuidar do jardim, ela gosta de cozinhar para os netos. Era essa a Dona Marisa. Não adianta querer transformar ela numa headhunter, numa super investidora, numa pessoa que fazia ali corretagem na bolsa, comprava imóveis, ela não é essa pessoa. É interessante, o Lula precisou, ele que conhece muito bem São Paulo, precisou, segundo a fala dele, ir ao Guarujá para ver que lá é um lugar que tem muita movimentação, muitas pessoas. Ele não poderia ir à praia. O que não seria legal para um cara famoso, né, que tem notoriedade. E precisou também ir ao apartamento para ver o tamanho do imóvel. Eu, geralmente, quando o senhor quiser comprar um apartamento, eu acho que essa pergunta basta, né? Tem até uma sonora aí, Edgar, para a gente ouvir o momento em que ele fala sobre o tamanho do apartamento. Não era possível que eu tivesse um apartamento na Praia das Astúrias, sabe, naquele local. Eu não teria como visitar a praia. Segundo, o apartamento era muito pequeno, para uma família de cinco filhos, oito netos. Certo. E agora uma bisneta. O senhor entendeu que não ia ficar com o apartamento, mas o senhor não comunicou ele? Não sei se entendi. Eu não entendi, eu não ia ficar com o apartamento, mas a Dona Marisa ainda tinha dúvida se ia ficar para fazer negócio ou não. É, isso é que a Vera colocou, né? Para fazer negócio, pessoal. É, Dona Marisa, uma visionária dos investimentos. Depois perguntado se ele se lembrava, se a Dona Marisa tinha ido outra vez ao local sem ele, ele, me parece que sim. Quer dizer, como que me parece que sim? Como que ele não lembra se a Marisa foi ou não? É, não, mas aí depois ele fala, é, foi em agosto, ela foi com o Fábio, aí ele mesmo dá os detalhes. Ele não sabe explicar que tem um documento falando exatamente sobre isso dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa. Não, e dá a entender que puseram lá. Foi plantado. E aí que depois dessa visita com o filho Fábio, ele alegou que poderia haver um interesse no investimento aí e tal.